No Brasil só existe um time que é o Vasco da Gama Quem não se comunica se trumbica A partir de hoje o estúdio da Vasco TV vai se chamar Abelardo Chacrinha Barbosa Em homenagem a um dos maiores comunicadores da história desse país e Vascaíno Então pessoal, estamos aqui no estúdio da Vasco TV Hoje é um dia muito importante Estamos aqui inaugurando esse estúdio Dando o nome de Abelardo Chacrinha Barbosa Que foi o maior comunicador da televisão brasileira Vascaíno doente Sempre que fazia o programa, sempre citava o nome do Vasco Levou o Vasco aos quatro cantos do Brasil E eu estou muito satisfeito de dar o nome do estúdio Ao Abelardo Chacrinha Barbosa Pai do meu querido amigo Leleco Barbosa Amigo de longa data Pessoa que eu estimo muito E é isso, a partir de agora a gente vai entrar no estúdio Do Abelardo Chacrinha Barbosa Eu gostaria então de agradecer essa linda homenagem que estão prestando ao nosso velho guerreiro Leleco, você não tem que agradecer nada, isso aí que trata-se de justiça Fazer justiça ao grande e velho guerreiro Chacrinha Que tantas alegrias nos dava naquele programa Toda hora mencionando o seu clube de coração Que é o Vasco Inúmeras vezes com a camisa do Vasco Levando o Vasco ali para os quatro cantos do Brasil Ele é que levou o Vasco para o Brasil inteiro O Vasco deve hoje ser a quinta maior torcida Uma parte, o nosso velho guerreiro está dentro desse contexto E a família toda é vascaína Toda é vascaína Em 1946, vinha aqui em São João O meu avô que era português E aí todo mundo virou Vasco E foi nascer A família tradicional de vascaína Vamos lá, caralho Vamos embora Estamos encerrando aqui a placa O nosso Abelardo Chacrinha Barbosa Puxando Isso O nosso abelardo Eu só tenho que agradecer ao nosso presidente Jair Salgado Ao Osório, a todos os vascaínos A torcida imensa que o Vasco tem aí pelo Brasil inteiro afora Que o nosso velho guerreiro propagou durante vários e vários anos Minha mãe vinha aqui desde 1946 Com o meu avô Que já era Vasco da Gama E por isso nasceu essas raízes vascaínas Dentro da família Barbosa Então eu só tenho que agradecer Essa homenagem Mais uma homenagem Que o nosso velho guerreiro Que o nosso querido Vasco da Gama Tá fazendo Hoje com a gente Eu fico até emocionado Que a família toda é vascaína Todo mundo torcendo aí Que eu sei que o Vasco vai dar a volta por cima Que o Vasco é o time da virada Vasco é o time do amor Casaca, casaca, casaca A turma é boa É mesmo da fusaca Vasco, Vasco, Vasco